Hoje é dia de finalizar os cabelos como as estrelas da TV. Um segredinho da Forever Lease que em apenas alguns segundos vai dar aquele bye bye pro volumão. E pra aquele frizz chatinho nos cabelos. Oi, oi! Olha a gente aqui de novo juntinho no salão da Forever Lease. A gente mal tá começando o vídeo e já estamos falando de finalizar? Relaxa amiga que não tá acabando por aqui não! É que a gente vai falar do finalizador bye bye volume. Que tá estreando uma nova embalagem ainda mais segura e resistente. Pra acompanhar você pra todo lado. Na bolsa, na mala... Não dá pra desgrudar dele, né? Afinal, é uma paixão das brasileiras. E diga-se de passagem, algumas bem famosas que você já deve ter visto por aí. Mas hoje a nossa estrela é a Mirelle que a propósito acabou de ter bebê. Ai que linda! E é claro que ela tá procurando uma alternativa sem química e 100% segura. Porque ela ainda está amamentando. Acabou de encontrar, viu Mirelle? Aqui tem um produto low pull que vai dar uma alinhada incrível nos fios. E ainda vai deixar um cheiro maravilhoso nos cabelos. É mais uma daquelas fragrâncias inconfundíveis da Forever Liz. É muito carinho. E por falar em carinho, cadê a nossa curtida carinhosa aqui embaixo? A mamãe aqui merece, né? E olha Mirelle, ainda não inscrito com sininho. Opa, agora você deixou a Dani aqui feliz, hein? Já tô até sentindo a placa de 100 mil inscritos chegando. E pra você ver direitinho como o Bye Bye funciona, a gente vai lavar os cabelos da Mirelle com shampoo e condicionador. Como você lavaria normalmente aí na sua casa. Bom, não é assim qualquer banho, né? Porque este kit de uso diário, rico em óleo de coco, é um espetáculo à parte. Se você ainda lava seus cabelos com um shampoo e um condicionador qualquer, dá uma olhadinha no site da Forever Liz agora. Porque o custo e benefício desse produto é imbatível. Você não acha que seus cabelos merecem um cuidado especial todo dia? E agora que os cabelos já estão prontinhos, nós vamos secar bem com uma toalha. Gente, lá vem ele pra transformar qualquer cabelo em espetáculo. A aplicação é muito, muito rápida mesmo. Algumas borrifadas bem espalhadas e tá pronto pra secar e finalizar como quiser. Afinal, eu ainda não te contei. Mas ele é um super protetor térmico, até 200 graus Celsius. É muito poder num produto só, menina. A gente já percebe a ação dele no penteado, porque tá muito fácil, deslizando. Bom, se você quiser usar apenas o secador, você já vai ter um super controle do frizz e redução do volume. Controlar aquele cabelo armado. Mas esse é um produto termoativado. Então, pra curtir todo o efeito que ele tem pra proporcionar pra nós, nós vamos botar a nossa chapinha em 180 graus, sem medo de ser feliz. Fica tranquila que ele não é um alisante. Não contém formal ou nenhuma outra química. E o efeito da chapinha é temporário. Os fios permanecem bem disciplinados, mas sem mexer na estrutura interna. E pra loiras e cabelos coloridos, pode usar sem medo, porque ele não causa desbotamento. E não é que até o uso da chapinha fica mais fácil depois do Bye Bye Volume? E olha só que incrível, você pode usar até diariamente se quiser. E quanto mais você usa, mais seu cabelo vai ficando alinhado, macio e cada vez mais lindo. Ah, e aliás, esse resultado tá mais que lindo. Olha a textura desse cabelo, que babado! Cadê o frizz? Cadê a ponta dupla? Aqui não, bebê! E aqui ainda teve reparo das fibras e uma ótima hidratação. Com extratos de trigo, pistache e até dendê. Mas é claro que você pode combinar com qualquer máscara da Forever List ou com o seu cronograma capilar. Pra potencializar ainda mais os resultados. E amiga, a Forever List não tem só o Bye Bye Volume não. Você ainda pode encontrar no site outros finalizadores pra outros resultados. O Magia de Unicórnio é um bifásico que vai proteger o seu cabelo contra o sol, piscina e agressões químicas. Além de dar aquela macias que a gente ama. Já o vinagre capilar faz uma selagem nas cutículas. E ainda regula o pH do cabelo pra ganhar brilho e hidratação na hora. Ah, e sem cheiro de vinagre. Quer conhecer eles com mais detalhes? É só comentar aqui embaixo, claro. E não esquece de se inscrever e compartilhar com todo mundo esse vídeo. Na próxima semana tem mais. Bye Bye!